Estamos de turismo, né Luiz? Nós que é motorista, nós estamos acostumados a viajar, mas não a turismo, né? Nós estamos acostumados a viajar, a trabalho, né? E o cachorro está ali. Vamos mostrar um pouquinho da estação da luz. Estação da luz, aqui é São Paulo, capital. Então calma aí que eu tenho um plano. Muito bacana a estrutura, muito lindo, viu? Bom, eu que sou acostumado a ver isso pela televisão, Luiz, é assim, eu estar aqui, apesar da situação, né? Mas eu só tenho que dar, graças a Deus que eu estou aqui em São Paulo, né? Por estar recebendo essa oportunidade de arrumar meu caminhão aqui na Tecnica. Então, assim, aproveitando, hoje é domingão, dar um passeio aqui nessa maravilha, espetáculo. Parabéns aos paulistas, parabéns a todos aí que... Nossa, é muito linda a cidade de vocês aqui, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Acabou a luz, parece que não pagaram a luz ali, não. Dirigou a luz ali. Olha que bacana, cara, ó. Olha aí. Ó. Que bacana. Acelera o carro, motorista. Ô, o trem, né? Acelera o trem, cara. Tá, ação da luz aqui. Olha que bacana. Olha que ângulo bonito, Luiz. Aí. Legal, hein? Bacana demais, viu, Luiz? Obrigado, viu, cara? Eu até me trago aqui pra ver essa beleza, essa maravilha aqui, ó. A gente, às vezes, vê um lado ruim, mas também tem um lado bom, né? De tudo, tudo tem um lado bom, graças a Deus. O trem faz igual a menina, né, Luiz? Espera o trem chegar, né, Luiz? Espera o trem chegar. Olha que bacana. Aqui tá aqui, Luiz, ó. Olha lá. Embarque, embaixo da bilheteria e tal, aeroporto. Olha aí que bacana. Celular só não pode cair, né, Luiz? Cair. Será é o carro ou o motorista aí do trem? Estação da luz, né, Luiz? Isso. Estação da luz de São Paulo. Que maravilha. No caso, é trem ou metrô? É trem mesmo? Parece metrô? Esses carros aqui são modernos. Ah, tá. Tá. Metrô passa aqui embaixo dele. Embaixo dele? Embaixo dele. Ah, ela sai da metrô. Ah, tá. Tô vendo ali, aham. Estação da luz ali. Vocês estão gostando aí do vídeo? Acelera o carro, o motorista. O motorista aqui na Estação da Luz, dando um passeio, o Domingão. Pra descontrair, quebrar um pouco o giro, né? Sempre que eu vejo o caminhão lá na oficina, eu ainda me emociono bastante. Mas é isso aí. Obrigado aos paulistas. Obrigado à capital. Obrigado a todos. Forte abraço. Cláudio Alcântara, por carro. Não por carro. Tô de bom, Matheus. Acelera o carro. Bonito demais, Luiz. Tem coisa de... Estação da Luz. Olha o outro lado da Luz. Ó. Bacana, não? Vamos embora, Luiz. Estação da Luz, ali, ó. Bonito, hein? Ó, você nunca diga nunca, viu? Nunca diga nunca, viu, Luiz? Não se diz. Porque, olha onde eu estava, olha onde eu estou hoje. Então, quem sabe o dia de amanhã é Deus. Nós nunca podemos... Às vezes a gente sofre antecipado, com ansiedade. Eu falo por mim mesmo. Então, assim, a gente tem que tentar sofrer menos, acreditar mais em Deus. Mais do que nós já acreditamos, né? Muito obrigado a todos pela confiança. E... Muito linda a cidade de vocês, São Paulo. Obrigado. Eu, como eu via, só pela novela, né? Pela... Aí, ao vivo. Ao vivo aí, ó. Estação da Luz. Nossa, que legal. Que bacana. Beleza? Forte abraço. Agora nós vamos lá no Mercadão, Luiz. Mercadão. Olha, ó. Forte abraço, tudo de bom. Valeu, gente. Obrigado. Olha a outra, gostou disso. Olha a outra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.